valeu demais, eu queria saber isso eu queria até abrir uma planilha aqui só pra gente colocar alguns dados na tela que seria muito interessante eu gosto muito de colocar uma coisa bem simples que eu fiz aqui, mas eu queria saber o valor do ingresso é R$250,00 é por dois dias? cara, já tá no segundo lote porque esgotou o primeiro lote tava R$250,00 no primeiro lote venderam aí quase R$700,00 ingressos já encerrou o primeiro lote com R$600,00 ingressos entendi já tá no segundo lote tá R$280,00 para os dois dias e R$150,00 legal e são 24 bandas 24 então quer dizer, sairia a R$11,67 cada banda pra você ver, cada banda no festival interessante esse número um preço bem acessível eu tava dando uma olhada ontem até nos preços lá até do Stormy Breeze não dá pra comparar também o line-up muito mais importante muito mais relevante mas assim é uma realidade aqui pro Nordeste que tá no preço legal tipo assim R$150,00 por dia pra assistir 12 bandas ali com relação a esse investimento eu acho que o investimento não é só esse mesmo que o cara que seja do Maranhão ou que seja de cidades vizinhas ele tem um investimento maior alguém tem passagem aérea outros tem ônibus outros tem excursão mas o festival é realmente bem interessante aqui deixa eu te perguntar você fica à vontade pra responder o investimento total desse evento hoje fica em quanto em um evento dessa magnitude perguntei sobre capital de giro e tudo ficaria em torno de quanto mais ou menos produzir um evento desse hoje quando era presidente do time todo torcedor queria saber a folha do time e eu sempre falava entendeu não falava os valores de cada banda o custo assim de cachês pro Moa valor fechado 285 mil reais só cachê só cachê aproximadamente também um pouco mais um pouco menos ali de acordo com a variação do dólar porque assim eu tô pagando a última falta pagar a última parcela do Meir que é em dólar que falta pagar 4 mil dólares pro Meir a última parcela vence a 20 dias do festival então assim 4 mil dólares em torno ali de 20 mil reais mais os envios e tudo aí tem um porcentagem de 23 por aí então assim de todo modo Clinja de cachê pra todas as bandas cara pro festival ficar 100% pago tá faltando em torno de 75 mil reais entendeu já o perguntor de capital de giro assim eu já investi grana minha mesmo já venho investindo ali que minha mãe não ouça essa live mas assim já tinha investido em torno de 300 mil reais já gasto com equipe comunicação uma série de coisas então assim já investi aproximadamente 300 mil reais vamos estar terminando de pagar os cachês agora no início de outubro né e terminar de emitir o restante das passagens então assim entendi agora sim é o custo dele total né vai estar em torno ali flutua muito também né sabe que produção no dia a gente né mas assim entre 600 e 700 mil reais entendeu seria o total de investimento 650 mil reais mais ou menos de investimento total é desse valor aí já tá bem adiantado né pago investimento meu mesmo né porque assim eu até considerando como preço meu né até pelo pra retomar tudo de novo né cara investindo ali claro que assim né que eu já venho investindo ali né como eu te falei né desde o começo do ano né pagando as parcelas tudo então assim né meio que já tá mais ou menos investido lá então assim de modo assim pro festival hoje né ele terminar de se pagar ali a gente precisa vender aproximadamente né mil ingressos né de mil passaportes ali né a gente já a gente já tá em torno ali de 350 né passaportes né entendi não pois é mas se você chegar a mil por exemplo mil passaportes aí seria em torno de aí seria 280 vezes mil seria isso é vamos botar pra média de 260 né porque a tela do primeiro lote né 270 né entendi que aí você chegaria mais ou menos nesse número aqui não só pra gente ter uma ideia só pra gente ter uma noção então de 280 mil de portaria que seria isso né é tá errado aqui 280 bilhões 280 mil mas aí só pra gente ter essa peraí deixa eu fazer aqui que eu fiz uma conta é isso 280 reais né vezes mil só pra é legal a gente fazer essa conta aqui cara lógico cara que muitas pessoas não gostam de fazer isso sabe que eu sou até produtor assim né Klinger né cara né porque assim até o público cara tem que saber como é que é real que funciona o negócio né cara porque assim né eu eu imagino né cara eu vejo aí o perrengue né cara de produtor ali né muitos shows ali teve até um recentemente ali teve um pouco tempo atrás foi cancelado né o cara vendeu pouco ingresso né fica aquela dúvida né cara do cara o fã não quer comprar porque acha que não vai vir e tal aquela coisa toda né então assim muita gente ali não tem ali o a folga ali necessária né muita gente tá comentando positivamente o festival entendeu muita gente tá dizendo que vai eu recebo assim cara né caravanas pedido direto aqui também tá vendo isso né então assim vai vir uma galera ativa e vai ser sucesso beleza deixa eu só te perguntar uma coisa que eu tenho sempre uma dúvida que é o seguinte com relação a questão de logística principalmente passagens aéreas né cara mais deslocamento van do hotel aeroporto e tal quantos por cento que representa cara hoje a logística dentro do seu investimento total eu coloquei 650 mil aqui essa logística seria 50-50 seria isso né a logística é cara pra caramba mesmo trazer essas bandas do Brasil tem banda que com certeza a logística fica muito mais caro que o próprio cachê né eu tive cara assim né pro festival né eu tive o apoio da secretaria de turismo sim né que me conseguiu né uma negociação diretamente com a companhia aérea né muito atrativa né através de uma operadora de turismo né ah sim é eu não sei de precisar assim num show normal eu acredito cara que a conta não é essa porque assim depende do show por exemplo um capital inicial tu vai emitir ele 20 passagens aéreas né mas assim o cachê é 150 mil então 20 passagens aéreas ali dá em torno de 30 mil reais né você comprando com antecedência então ele representa ali acho que 20% 25% exatamente então talvez assim com essa com essa estratégia sua não estratégia mas também essa prática de mercado de dividir essas passagens fique fique um pouco viável pra você mas talvez pro público fica difícil né cara do cara hoje sei lá uma passagem de São Paulo pra São Luís será que tá quanto hoje uns 2 mil reais 2 e pouco cara assim a tarifa que eu tenho ali que é a tarifa do festival né é em torno de 1.300 e de volta então se a gente fosse colocar 50% de logística 50% de cachê não seria o logístico seria bem menor aqui será que representa hoje o que uns 35% logística de passagem aérea cara é menor entendeu acho que representa aí né pela quantidade de bandas aí todinha aí cara né representa ali até uns 35% ali 35 35 65 mais ou menos né que seria dentro desse padrão só pra gente ter essa noção assim porque realmente é um desafio né cara é um desafio levar essas bandas aí pro Nordeste a gente sabe como que é a gente vê todo mundo que sempre fica com a gente aqui falando dessas dificuldades aí realmente interessante a gente colocar esses números só pra galera entender um pouco né dessa firmeza do negócio pra entender os números eu acho que isso é muito importante aí pra todo mundo que tá nos acompanhando e valeu aí por compartilhar isso cara eu acho legal demais